And I met you in the summer To my heartbeat sound Oi pessoal, tudo bem? Vamos cortar essa franja a seco Hoje eu quero mostrar pra vocês Decidi cortar Falei, ai vou cortar E vou mostrar pra elas e aproveitar Pra fazer um vídeo, então bora lá gente Na verdade eu quero uma franja Que ela fique lateral, onde eu consiga Pôr aqui atrás, tá? Mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais curta Fui lá atrás, gente Vou lá atrás, vou fazer a divisão Tô olhando aqui no espelho Da minha meia lua Tá? Põe um pra trás Onde que eu vou vir? Aqui, ó Vou vir aqui mais ou menos No Vzinho da minha sobrancelha No Vzinho Estou dividindo aqui com vocês Ok? Vamos ver aqui, ó Pouquinho pra mais do Vzinho Que eu quero Aqui também vou fazer a mesma coisa Ó Ok? Nossa, mas tá muita franja Então gente, eu quero assim Um pouquinho mais Por isso que eu vou lá atrás Se eu quisesse menos Prestem atenção Se eu quisesse menos Eu iria deixar só isso aqui De franja Olha lá Ok? Se eu quisesse menos Mas eu quero tirar mais Eu quero tirar bastante esse loiro Ok? Olha isso Pessoal Então vamos lá Vocês vão tirar a quantidade Que vocês vão achar ideal Ok? Então vocês façam mais pra frente Vou tirar aqui Vou medir aqui Na minha boca E vou cortar Cortei Após cortar Sempre cortem Abaixo do que a cliente querem Ou vocês mesmo em casa Ok? Após cortar essa franja Eu vou fazer o que, gente? Vou alinhar ela Aqui Lembrando Vocês façam Molhado ou a seco mesmo Que dá pra vocês verem Na verdade Como que ela fica já seca Isso que é o legal Tá? Vou vir aqui Como que eu vou querer usar Tentar usar essa franja Lateral Olha isso Já Vou Dar uma levantada Aqui, ó Vou fazer isso Pra dar uma desfiada Na minha franja Ok? Vou dividir de novo Vamos começar aqui A divisão Eu quero dar uma desfiada Na franja Gente, deixa eu olhar no espelho Que é melhor pra eu enxergar, né? Vou dividindo Ok? Vou Desfiando Perceba que eu estou levantando A mão Dividindo Entre mechas Porque, né, gente? Eu cortei bastante Franja Franjão Na verdade Ó Vou vir aqui também Cara, isso sou eu, gente Eu sempre estou mudando Sempre quero fazer alguma coisa diferente Quando eu não olho no espelho Eu não enxergo E aí, ó Essa sou eu Olha isso Olha, gente Como já ficou Cortando a franja A seco Olha Lembrando que esse cabelo Olha, gente Acabei de lavar ele E resolvi cortar E trouxe aqui pra vocês Olha isso, ó Ele parece que ele estava Me pedindo uma franja Ok? Olha, gente Que legal E eu amei Então vocês deixem aí O que vocês acharam, né? A metade dela Eu coloco sempre aqui atrás A maioria das minhas fotos Vocês sabem que é desse lado aqui Vocês gostaram, gente? Olha que diferente Olha que eu nem passei chapinha Não passei nada Ó Olha a diferença Desse Desse franjão Então, meus amores O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Um vídeo bem rápido Como fazer um franjão a seco Pra quem tá acostumado Modela com a chapinha, tá? O meu Eu prefiro que ele seque assim No máximo Uma escovada, tá? Instagram Arroba Paula.xavier Com dois i Tá? Facebook é Paula Xavier Em casa E por aí Tchau, gente Beijos Tchau 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 Tchau